Um grande sumidouro foi aberto nesta sexta-feira no estacionamento da equipe do Hospital Ponticelli, em Nápoles, na Itália. Engolindo vários veículos, noticiou a mídia local. Imagens e vídeos vinculados nas redes sociais mostram o estacionamento afetado pelo sumidouro remanescente, com aproximadamente 2 mil metros quadrados e cerca de 20 metros de profundidade. Até o momento, nenhuma vítima relacionada à subsidência foi relatada, embora o centro de pacientes com coronavírus tenha sido evacuado imediatamente. É um parque de estacionamento que ruiu. Graças a Deus, não causou danos nem do ponto de vista da engenharia, da fábrica, nem, felizmente, de vidas humanas, disse Vicenzo de Luca, presidente da região da Capitania. Se você gostou, compartilhe, deixe um joinha, clique no sininho e se inscreva no canal para receber as próximas postagens.